O que é lá no vídeo? César no vídeo? O que é cá no vídeo? Eu abro. Ele amo. Lá, 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 lá. Lá, 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 é você. Que é no vídeo? Você não pode. Eu tenho um bilhete, um homem, caramelo milho, hein? Caramelo milho? Eu amo você, papai, caramelo. Eu sei, eu sou, eu não vou roupa, sei, caramelo. Caramelo? É, caramelo. Caramelo milho? É, meu pipô? Ai, Júlio? Caramelo milho, hein? Caramelo? Você é caramelo? Caramelo milho, papai, caramelo milho. Caramelo milho. Eu amo você. Caramelo milho. Cara no mesmo, né? Cara no mesmo, né? Cara no mesmo, né? Cara no mesmo, né, cara no mesmo, né, por favor? Cara no mesmo, né? Cara no mesmo. E aí? Vamo! Vamo... vamos ao mesmo messo! Vamo! Vamo ao mesmo! Vamo ao mesmo! Vamo! Vamo ao mesmo!